Fala galera, estamos aqui de Filhotinho, de Xantugossauro, eu tô descendo aqui a montanha justamente pra procurar comida porque eu tô precisando, acabou de passar o Uta lá na frente, eu acho que ele não me viu, eu espero que ele não tenha me visto, vou tomar só um pouquinho de água aqui pra recuperar também um pouquinho de estamina, enquanto a gente tá parado e pronto, vamos correr. Não que a gente fique muito rápido com isso né, mas a gente tem que descansar também um pouco, tem que correr aqui velho, vambora comida, cadê você? Será que aqui pro lado tem? Espero que sim, beleza, já tô aqui e até agora nada de comida. Nossa, cadê os alimentos? Que eu saiba, tinha algumas plantinhas aqui, vou ter que dar um grito. Aí ó, tô dando um grito pra chamar minha mãe, só que eu não sei onde ela tá. Caraca, perdidaço aqui. Onde é que eu tô? Ali, ali tá ela, ali tá ela, eu vi ela passando. Cadê o Uta? Ele tava aqui pro lado. Nossa, eu vou falecer velho, vou falecer. Vou mandar socorro, vai ter que ser o jeito, socorro. Ali tá ela, tô vendo. Perfeito. Tá tomando dano. Preciso de alimento. Aonde, cadê? Não tem arbusto aqui, não tem nada. Preciso de ajuda. Aí, ela tá me vendo, tô aqui, aqui. Aê, cheguei. Mandei até ameaça já, tô nervoso. Aí, vamos lá, correr aqui. E aí, comida? Preciso de alimento, faça ninho pra mim. Aí ó, comida. Mandei amizade agora. Caraca, tô muito machucado, sério, olha isso. Tô precisando comer urgentemente. Aí ó, tem agora. Perfeito. Tem um ninho aqui. Aê, vamos lá pegar tudo que tem aqui, ó. Comida foi feita pra comer. Muito bom. Alimento, finalmente. Aê. Agora só tenho que entrar no meio do mato, me esconder, claro. Aqui ó, ficar embaixo da árvore, tranquilo, recuperando, bem na manha, como se nada tivesse acontecido. E já era, depois eu vou ali e tomo água. Felizmente o Uta já foi embora, eu acho. Acabei de escutar outro herbívoro por aqui. Me pareceu que era o Diablo Ceratops, mas eu não tenho certeza. Vou dar um grito pra ele. A nossa mãe, ela desceu aqui pra procurar mais alimento e encher o ninho. Maravilha. Ó, ela deu um grito agora. Tá pra cá. Caraca, deve tá lá do outro lado. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu enxergo algo. Aparentemente, tem nada. Nem o Uta tá mais aqui. Porque tava ali no meio daquele mato ali, onde eu tô olhando. Caraca, ela me deixou sozinha aqui, que perigoso. E não é que era um Diablo Ceratops mesmo? Olha só aqui na frente. Mandei amizade pra ele. Caraca, ele é muito maior que eu. E aí? Tranquilo. Como é que tá, Diablo? Tudo bem? Consegui encontrar aqui o Diablo. Eita, nossa, ele é muito maior que eu. O chifre dele brilha ainda. Poderoso. Eu estou aqui 0,26 de 0,6. Maravilha. Nossa mãe ali, ó, trouxe ele pra nós. Mais uma proteção. Mandei aqui amizadezinha. Tô tranquilo, cara. Tô tranquilo. Vamos levantar aqui agora e vamos voltar para o ninho. Eu tava dando uma volta aqui pra ver se eu encontrava alguma coisa pra me alimentar mesmo. E também tomar água no riozinho. Aí eu escutei a nossa mãe se aproximando. Então eu decidi se encontrar com ela. E o Diablinho tá vindo aqui junto com a gente. Muito bom. Vamos acompanhar. Caraca, ela andando ali sem o trote é muito mais rápido que a gente. Mas tudo bem. O que foi, cara? Bem, vambora. Alguns momentos depois... Galera, acabou de chegar um tirano só no Rex. Ele tá aqui ameaçando. Eu acho que ele vai atacar a nossa mãe. O Diablo tá aqui atrás. Tem um herreiro ali. Não tinha visto aquele herreiro. Ai, ai, ai. Não, não. O herreiro ali, o herreiro ali. O herreiro ali. Socorro. Socorro. Ai, caraca. E tem um velo também. Olha o velo. Sai, velo. Vou dar o pisão. Toma. Eliminei o velo. Aí, eliminei o velo com o pisão. Pisei nele. Olha a nossa mãe. Tá protegendo. Vai. Eu protege a gente, galera. Ah, tô mordendo. Já começou. Começou loucura. Ah, do nada. Tava tudo calmo. Eu só tava me preocupando em sobrevivência. Em conseguir, né, alimento. E agora eu tenho que me preocupar com isso. Batalha. Ali, tá rolando. Mordida e mordida. Nossa mãe tá conseguindo proteger. O Rexão tá ali. Vou ficar bem aqui, ó. É um escondidão, camuflado. Aí, pronto. Outro Rex. E aí, galerinha, beleza? Outro Rex. Tomara que esse Rex não seja amigo. Tomara que eles lutem. Não, são amigos, sim. Ih, já era. Vou perder a minha mãe. Vou perder ela. Ela não tá machucada, pelo menos. Nem com a pata quebrada. Então tá tranquilo. O Herrera tá onde? Escuta ele aqui por cima. Eu tenho que ficar de olho no Herrera, porque ele pode me atacar. Aqui, os Rex, eu acho que só vão atacar a nossa mãe mesmo. Ó, foi pra cima. Deu cabeçada. Ó, o outro Rex ali tá posicionado, observando. O Herrera tá ali do outro lado. O Diablo, ó. Tá tentando subir o coitado Diablo lá. Coitado, cara. Ficou preso ali. Enfim. Ó, observar isso aqui. Olhando atentamente a batalha. Ó, lá ameaçou. Deu ali mais uma cabeçada. Nossa, tá chegando aqui. Ai, ai, ai. Deu pisão. Beleza. Opa. Conseguiu dar um pesão, pelo menos. Tomou mordida. Ah, a batalha tá muito próxima. Vamos correr mais pra cá. Pronto. Aí, ó. Tentar subir aqui. Vamos lá. Sobe. Vamos, 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 vamos. Mais altinho. Mais altinho. Caraca, grudou atrás. Já era. Vai cair a nossa mãe. Não acredito, a gente vai perder ela, velho. A gente vai perder ela. Não, a gente vai perder ela. Caiu. Não. 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 Estou sanitário agora. Ela conseguiu, pelo menos, ferir bastante os rex. Caraca, galera. Que triste. O herreira ali tá do outro lado, só me observando, ó. Ó, tá ameaçando. Ameaçou. É o Uta. Vou ficar escondido aqui por enquanto. O herreira tá aqui me procurando. Ele não me viu ainda. Olha ele ali, ó. Ele tá me procurando, velho. Para. Olha o filhote de detraque lá em cima, correndo. Isso aqui virou uma loucura do nada. Eita, nossa. Preciso sair daqui. Tá. O herreira já foi embora. Então eu vou vir aqui por cantinho. Peraí, peraí. Aqui, ó. Beleza. Vamos correr pra cá agora. Eu acho que a gente conseguiu despistar o herreira. Aí, ele tá aqui atrás. Não, pisão. Aí deu pisão. Deu pisão. Olha, tá vindo aqui. Aí dei mais um. Obrigado, diabo. Nossa, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos tomar água. Caraca, velho. O herreira passou aqui, ó. Tá vindo de novo. Tá vindo de novo. Ó o pisão. Aí dei mais um pisão. Caraca, eu vou ficar bem aqui, ó. Vou ficar bem aqui. Isso aí, diabo. Bota ele pra correr. Tá ficando perigoso. Vamos deitar. Opa, ele tá vindo de novo. Tá vindo de novo. Tá vindo de novo. Ó o pisão. Ah, quase. Calma, 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 calma. Beleza, botou pra correr. Caraca, galera. Tá tenso. Tá tenso, pessoal. Tá tenso. Vamos levantar. Ó, passou aqui. Cruzou pra lá de novo. O diabo tá protegendo a gente. Eu tô aqui na pedrinha. Eu preciso me recuperar. Deixa eu ver como é que eu tô. Eu tô com seis de sangramento. Ok, ok. Calma, respira. Tomara que a gente consiga ficar vivo. O herreira pulou aqui e quase me pegou. Olha ele ali, ó. Olha ele ali. Tá vindo. Deu pisão. Ele errou. Beleza, ele errou a mordida. Tá tranquilo. Errou a mordida. Errou a mordida. Ah, eu acho que a gente tá condenado, galera. Eu acho que a gente tá condenado. O herreira é muito rápido. Deixa eu ver se ele errou mesmo. Sete vírgula... Não, ele não errou. Ele não errou, galera. Vamos, se cura. Vamos. Preciso me curar. É só uma cabeçada nesse herreira. Vai, diabo. Protege a gente. É só uma cabeçada. Ele vai passar aqui em cima de novo, ó. Olha ele ali. Aí, 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 aí. Bota ele pra correr. Aí, pegou, pegou. Ah, quase, quase. Quase. Tá bom, diabo. Tá bom. Foi muito protetor. Aí, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Deu uma mordida ali. Opa, opa. Deixa eu deitar. Ah, se o diabo tivesse se virado e dado uma cabeçada. Porque o herreira tava preso na pedra. Foi por pouco. Infelizmente, eu agora tô tomando dano de sede. Vamos tomar um pouco de água aqui, rapidão. Aí, ó. Tomando um pouco de água. Só pra subir ali. Aí, subiu. E agora a gente deita de novo. Beleza. Pelo menos eu recuperei um pouquinho ali do que eu precisava de água. Deixa eu ver como é que tá. Cinco. Caraca, ainda tô com cinco. Vamos, recupera, velho. Recupera. O herreira ainda tá ali embaixo, só esperando. Eu acho que ele quer que eu faleça de sangramento. E o diabo tá protegendo. Muito obrigado, diabo. Você foi um guerreiro. Mesmo que eu faleça, você ainda é um guerreiro. Muito obrigado. Ó, correu pra lá agora. Cai, herreira. Cai. Ali, ó. Correu pra lá. Vai, vim. Ó o pisão. Deu o pisão já. Beleza, deitamos. Vai ter que ser nisso, né? Dá o pisão. Deita. Recupera. Vamos, sangramento. Cinco ainda. Ai, ai, ai. Três vírgula cinco agora. E eu tô com vinte por cento de sede. Opa, pra onde foi? Ai, deu pra que... Já era. Faleceu. Em questão de segundos, chegou rex, chegou herreira, chegou o velo, chegou tudo. Mas a gente eliminou o velo, pelo menos. E muito obrigado aí, diabo, por também proteger a gente. Infelizmente, a gente acabou sendo eliminado. Mas valeu, muito obrigado. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri